O último dia, a última semana, para a última semana, que vai ser a última semana. E como antes 3, 2, 1, gone Tchau. 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 Eu ia falar agora. Ah, ia falar agora. Já parecia umas 3 vezes. Quem é? Não, não pode sair, não é pra ficar batendo aqui. Tá bom? Obrigado.